Olá, o vídeo de hoje é uma capa de livro feita através de dobradura. É bem simples e é feita somente com tecido, então vamos ver? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é medir o livro. Então, vou chamar esta medida aqui, ó, de altura. No meu caso aqui, tem 21 centímetros. Então, você vai anotar que a sua altura tem 21 centímetros. Tudo isso pra saber a medida do tecido que você vai usar pra poder fazer a capa. Essa é a parte mais complicada. Esta medida aqui, eu vou chamar de largura e que aqui no meu caso tem 14 centímetros. E esta medida aqui, eu vou chamar de profundidade, que no meu caso tem 2 centímetros. Então, pra calcular o tamanho do tecido e deixar justinho pra cada livro, então, vou fazer pra este aqui. Então, é assim. A altura do tecido, né, que você vai cortar, tem que ter uma vez e meia a altura do seu livro. No meu caso, a altura tem 21 centímetros, mais a metade, 10 centímetros e meio, o tecido vai ter um total de 31 centímetros e meio. E nesta parte aqui, esta parte aqui, você vai calcular da seguinte forma, duas vezes a largura, altura, no meu caso a largura tem 14, então, vai ficar 28 centímetros, mais uma vez a altura, que no meu caso é de 21 centímetros e uma vez a profundidade, que no meu caso tem 2 centímetros. Então, somando tudo isso, tem 51 centímetros. Então, eu vou cortar o tecido com 31 centímetros e meio por 51, certo? Aí, o que a gente vai fazer? Engomar o tecido, como foi engomado no vídeo da carteira. Então, é assim, basicamente, é uma medida de cola para meia medida de água, mistura bem e passa no tecido do lado direito com um rolinho de espuma. Estando engomado já, é que a gente vai fazer a dobradura. Eu escolhi aqui um tecido de corujinha com um de poazinho branco, no fundo rosa. Pode ser usado qualquer tecido, desde que ele seja de algodão. Então, o que a gente vai fazer? Unir esses dois tecidos, avesso com avesso, com um pinguinho de cola pano, que é melhor, só nas pontinhas. É uma gotinha de cola mesmo, só para fixar, para ele não sair do lugar na hora da dobradura. Nas quatro pontinhas. Pronto. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos medir, em cada lateral, meia medida da altura do livro. Então, o meu livro tinha uma altura de 21,5 cm. Eu vou marcar 10,5 cm daqui para cá e 10,5 cm daqui para cá. Eu já medi aqui, então, a gente põe a régua na medida que fez. Não precisa riscar, é só você levantar e fazer a dobra na própria régua. Eu quero que fique em mais evidência o tecido da corujinha. Então, eu vou deixar a corujinha virada para cima. Se eu quisesse o de poar em evidência, eu deixaria o poar virado para cima. Aqui, a mesma coisa. Mediu 10,5 cm, põe a régua e vira a dobra na própria régua. Passa bem, para marcar bem a dobra. E é o que você vai fazer. Vai abrir um lado primeiro. Ficou uma marca aqui, uma linha de dobra, você vai levar esta parte até esta dobra, até esta marca. E vincar bem. A mesma coisa do outro lado. Aí, o que você vai fazer? Esta lateral aqui vai vir na mesma marca de dobra. Marca bem e vai virar onde estava. Marcou bem. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, esta ponta vai ajuntar aqui aonde estava a marca da dobra. E esta lateral aqui vai para o mesmo lugar, para a mesma marca de dobra. E dobrar aonde estava a primeira marca. Meu desmanchou aqui. Tecido é meio rebelde. Pronto. O que a gente vai fazer? Virar ao contrário. E você vai dobrar para cá. Aonde tem a quininha aqui, ó. Aonde ficou aqui, ó. Esta quina aqui, com esta quina aqui, é que vai formar uma reta para a dobra. Então, é só dobrar. Marca bem. E aqui é onde você vai passar cola. Então, você já dobrou, já marcou. Levanta, passa cola em toda a borda. E é um fio de cola pano. Não há a menor necessidade de exagero. Virou. Para colar. Ajeita, se precisar. E aqui, o ideal é que você pegue e ponha um pedacinho de fita crepe. Só até a cola fixar bem. Principalmente nas pontas aqui. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Aonde está... A mesma coisa, ó. Onde termina aqui esta ponta, formar uma linha reta para fazer a dobra. Dobrou, marcou, vinca bem, levanta e vamos passar cola. Pouquinha cola. Ajeitar de novo. E a mesma coisa. Fita crepe. Aqui, se você quiser, você até pode passar uma cola, mas não há necessidade. Vou pôr só uma gotinha aqui no centro. Bem pouquinho. Do outro lado também. Pronto. Você vai dobrar ao meio. E sua capa já está pronta. É só isto. Aí... Ela fica assim. Ela fica assim, colocada no livro. Você tem que esperar secar bem para poder colocar no livro, nem estragar seu livro e nem desmanchar as dobras. Então, você vai pôr a capa do livro encaixadinha nesses dois triângulos que se formaram aqui. Esses triângulos. Do mesmo jeito, a contra capa. E aqui você ainda tem um bolsinho, que você pode pôr um marcador, um recadinho, um post-it para marcar página, se for o caso. Esse aqui, como eu fiz de corujinha, eu fiz um marcador de corujinha também, que é bem simples. É papel cartão, revestido com tecido e um pedacinho de cordão encerado aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um joinha e se inscrever no canal para receber as atualizações. Beijos e até o próximo! Tchau!